Olá, muito boa tarde! Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e você vai ver no programa de hoje Homem é morto a golpes de faca aqui em Erechim Mulher é agredida e companheiro vai preso em cacique doble Patran flagra maus-trato a animais aqui na nossa região novamente E motorista foge de abordagem, mas acaba preso em Getúlio Vargas Essas e outras notícias a partir de agora no Bom Dia Notícias que já está no ar Boa tarde mais uma vez minha amiga, boa tarde meu amigo Seja bem-vindo ao Bom Dia Notícias, as informações de Erechim e da nossa região do Alto Uruguai Você acompanha aqui a partir de agora nesse horário do meio-dia, né? Muita informação para você na sua tela, imagens da capital da amizade Erechim Céu azul aí, até tem uma previsão de chuva para as próximas horas Vamos ver se hoje acontece temperatura na casa dos 21 graus para você, viu? Bom, vamos seguindo por aqui, falando sempre de segurança pública, né? Olha, um homem é morto, foi morto a golpes de faca aqui em Erechim E a Polícia Civil agora investiga este caso Olha, o crime aconteceu aí na noite da última terça-feira Quando um homem deu entrada no pronto-socorro da Fundação Hospitalar Santa Terezinha A vítima foi atingida por vários golpes de faca no bairro Amanhecer Próximo ao bairro Paiol Grande, aqui em Erechim O homem chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros Mas acabou morrendo no hospital A Polícia Civil investiga este caso de homicídio E até o momento não prendeu nenhum suspeito O nome e identificação da vítima, a idade e outras informações Não foram divulgados pela polícia Que trabalha neste caso aí em segredo, né? Nós até ontem não tínhamos informação desse fato Que havia acontecido, que aconteceu na terça-feira Veio a informação ontem, né? E a polícia ainda não prendeu nenhum suspeito desse crime Nós vamos continuar acompanhando para ver os desdobramentos deste caso E olha, uma mulher é agredida e o companheiro dela foi preso lá em Cacique Doble Esse fato aconteceu na noite desta quarta-feira Quando um homem foi preso pela Brigada Militar Após ser denunciado pela companheira por crimes de agressão e ameaça Esse fato aconteceu no bairro Nossa Senhora da Saúde, lá em Cacique Doble De acordo com a polícia, a vítima foi ao encontro da viatura E contou ter sido agredida pelo companheiro Que estava dentro de casa bastante alterado O homem foi contido pelos policiais e em seguida algemado O mesmo foi conduzido com a vítima ao Hospital São José Para exames de corpo de delito E logo após levado para a delegacia Onde foi preso em flagrante pelo crime de lei Maria da Penha Seguimos com outras informações E olha, a Patran flagrou maus-tratos aos animais aqui na nossa região A gente mostrou aqui no início dessa semana o caso do cachorrinho amarrado E foi maltratado aqui em Erechim O cara acabou no presídio Desta vez o fato aconteceu lá na cidade de Marcelino Ramos Veja na reportagem Policiais militares de São José do Ouro Atenderam uma denúncia a maus-tratos a um cão No município de Marcelino Ramos Nesta terça-feira A denúncia foi feita pela Associação Marcelinense de Proteção Animal De acordo com a Patran Os policiais verificaram que se tratava de uma fêmea E que estava com o pescoço todo cortado Devido a uma corda de nylon que estava amarrada Uma pessoa apresentou-se como a tutora do animal Sendo presa e conduzida à Delegacia de Polícia de Marcelino Ramos A cachorra foi levada ao veterinário E deve passar por tratamento e cuidado médico Até a sua recuperação Muito bem, né? Seguimos com outras informações Mas antes eu quero dizer para você, viu? Dois tipos de vagabundos que tem que tomar Olha, ficar na cadeia Para dizer melhor para você, né? Dois tipos de vagabundo tem que ficar na cadeia O que bate em mulher E o que machuca animal Esses aí realmente são vagabundo nível vagabundagem master, né? Então eles têm que pagar a essa questão Agora eu vou dizer o seguinte Para aquela mulher que está sendo agredida pelo marido Denuncie esse filho da mãe que está aí na sua casa Chame a polícia, né? E eu espero que lá no presídio o pessoal receba ele Com todo o abraço e carinho, né? Que ele merece Esse vagabundo que bate em mulher Não deixe o cara agredir você dentro da sua casa, né? Porque ele pode te matar E se você sabe, Del, com o filho da mãe Que também por aí está agredindo os animais, né? Esse filho de uma chocadeira Que não tem o que fazer na vida Denuncie ele também para a polícia, né? Porque esse é outro crime bárbaro aí E que merece ser punido, né? A gente não pode fechar os olhos para essas duas coisas, né? Briga de marido e mulher A gente tem que meter a colher e avisar a polícia Maus tratos animais também tem que avisar a polícia Vamos seguindo com outras informações E olha, um motorista fugiu de uma abordagem E acabou preso lá em Getúlio Vargas Olha esse fato aconteceu na tarde dessa terça-feira Quando as viaturas da Brigada Militar de Getúlio Vargas Realizaram um cerco policial Para não encontrar um homem Que havia furtado um veículo na cidade de Garibaldi E que transitava pela RS-135 No sentido Passo Fundo Erechim Na tentativa de abordagem O motorista abandonou o carro E fugiu a pé Próximo das 9 horas da noite A sala de operações recebeu informação Que esse homem havia entrado em um ônibus Na empresa Unissu Foi realizado o acompanhamento desses ônibus Até uma rodoviária estadual Onde foi abordado Sendo o mesmo localizado O mesmo confirmou aos policiais Que teria furtado o veículo Lá na cidade de Garibaldi, na Serra E diante dos fatos Foi preso em flagrante Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia Onde vai responder pelos crimes de furto E também aí de receptação E logo após Conduzido ao presídio aqui de Erechim Muito bem Seguimos com outras informações para você Vamos falar da nossa região ainda Olha, Barracão e Itatiba do Sul Receberam as viaturas semiblindadas Da Polícia Civil Veja na reportagem Os municípios de Barracão e Itatiba do Sul Receberam duas das 41 viaturas Semiblindadas modelo Duster Da Renault Através de uma indicação parlamentar As duas cidades Foram as únicas da região A receberem o veículo até o momento A entrega foi realizada nesta terça-feira Em uma cerimônia em frente ao Palácio Piratini Em Porto Alegre Ao todo serão 45 viaturas Outras quatro estão em produção E devem chegar no Estado nos próximos meses Um investimento que supera 6 milhões de reais Esta é a primeira vez da história do Rio Grande do Sul Que efetivos das forças de segurança pública Recebem veículos adquiridos pelo Estado Com proteção balística para uso na rotina de policiamento e operações Vamos falar agora das posses dos prefeitos A gente encerra aí a série de reportagens Mostrando os prefeitos que tomaram posse No dia 1º de janeiro Ou foram reempoçados aqui na nossa região A gente começa mostrando aí o Jefferson Zimmerman O Gé lá de estação Que tomou posse aí como prefeito do município Tomou posse no primeiro dia de 2021 O novo prefeito de estação Jefferson Zimmerman Esta será a segunda vez que Jefferson assume o cargo Prometo cumprir a constituição da República Federativa do Brasil A constituição do Estado do Rio Grande do Sul A lei orgânica do município de estação E as demais leis Desempenhar com realidade o mandato que me foi autorizado E promover o bem geral do povo Exercendo com patriotismo as funções do meu cargo Declaro em posse o senhor prefeito municipal Jefferson Zimmerman E o senhor vice-prefeito Alcione Domingos Ponte Os quais prestaram seu compromisso Peço uma salva de todos A posse aconteceu na Câmara de Vereadores O prefeito que deixou o executivo Humildes de Almeida Camargo Agradeceu aos apoiadores E destacou os projetos de sua administração Lutamos, corremos, fizemos Pegamos a diversidade do comitê Pegamos o primeiro ano com checa de arrecadação Segundo com queda, terceira com queda E equilibramos agora com a faculdade O novo prefeito em seu discurso de posse Lembrou a importância da união E também falou sobre como será a sua nova gestão Nós estamos já nos movimentando Para que retornemos Desses quentos poucos de prefeito Isso passa alto A nossa produção espera isso de nós E preciso da ajuda de vocês Com a ajuda de vocês Então que tenhamos no 2021 Abençoar, ter saúde para todos nós Quem sabe uma vacina nova aí chegando Nós temos que retornar às escolas E ficaram parados Nós temos que retornar Para uma escola assim Neluz Ela fica sentida Falta que Que há uma conclusão Aquele público Até na cidade Parece que diminuiu a nossa população Não é que o pessoal está em casa mesmo Então Este ano Terá retomar O crescimento do Brasil E principalmente De nossa cidade O bençoado 2021 A todos nós Vai ser um ano De trabalho Esses quatro anos De trabalho Em Cacique Doble Quem tomou posse Foi Luiz Ângelo Deon A posse aconteceu No dia 1º Lá no município Foi empossado Na última semana O novo prefeito De Cacique Doble Luiz Ângelo Deon A cerimônia Que também deu posse Ao vice E aos vereadores Ocorreu na Câmara Municipal Prometo exercer O meu mandato Prometo exercer O meu mandato Mantendo Mantendo Defendendo E cumprindo A Constituição Defendendo E cumprindo A Constituição Observando As leis Observando As leis E administrando Para o bem geral Do município E administrando Para o bem geral Do município Declaro-os Empossados E convido A tomar em assento A mesa Em sua fala O prefeito Que era vice-prefeito Até setembro Do ano passado Quando assumiu A prefeitura Após a renúncia Do então prefeito Agradeceu A seus apoiadores E relembrou A sua trajetória Na política Muito obrigado A cada um Que levantou Nossas bandeiras E que de uma forma De outra Colaborou Para o bom andamento Dos trabalhos De campanha Os que defenderam Nosso projeto De governo E todos Os que arregaçaram As mangas E trabalharam Para que Cacique Doble Continuasse No rumo certo Muito obrigado A população Que aprovou O nosso mandato E nos confiou Com o seu voto A oportunidade De governar Por mais quatro anos Isso Depende muito Do trabalho E união De todos os caciquenses Tenham a certeza De que Com a experiência Adquirida Continuaremos Trabalhando Com a mesma Dedicação Pelo desenvolvimento Do nosso município Com o apoio De cada morador Desse cacique Doble Vamos juntos Construir Uma cidade Ainda melhor Em Getúlio Vargas A segunda maior cidade Aqui da nossa região Maurício Soligo Foi reempoçado A cerimônia Aconteceu Na câmara De vereadores Onde também tomaram posse Os novos vereadores Foi reempoçado No dia 1º de janeiro O prefeito De Getúlio Vargas Maurício Soligo Repito comigo O seguinte compromisso Prometo manter Prometo manter Defender E cumprir A Constituição Defender E cumprir A Constituição Observar As leis E administrar Observar As leis E administrar Visando O bem geral Dos munícipes Visando O bem geral Dos munícipes A posse Ocorreu na câmara De vereadores Momento Que também Foram empossados Os novos representantes Do legislativo Em seu discurso De posse Maurício Soligo Pediu A união De todos Para o desenvolvimento De Getúlio Vargas Somos todos Getulenses Portanto O nosso compromisso É com a comunidade E como getulenses Que somos Não somos Oposição Em situação Somos getulenses Preocupados Com o bem estar E com o desenvolvimento Dessa nossa comunidade É muito importante Que todos nós Possamos abraçá-los Irmaná-los Buscar o melhor Pelo nosso município Os desafios Os desafios são imensos As cobranças São grandes Muito se espera Das pessoas Que ocupam Cargos públicos Muito se espera Do prefeito Do vice-prefeito Dos vereadores Das vereadoras Dos secretários E de todas As pessoas Que são envolvidas Dentro da gestão pública Muito bem gente Agora a gente acompanha Como foi a posse Em Ipiranga do Sul Do novo prefeito Marco Sanna Também do novo prefeito De Faxinalzinho Que tomou posse Além disso Da posse do prefeito Vice-vereadores De Floriano Peixoto Também mostramos Para você agora O Fernando Luiz Favareto Que tomou posse Como prefeito Lá em Tupanci do Sul O Irineu Fantin Que foi reempoçado Em Mariano Moro O Milton Vendrusco Que também foi reempoçado Para o seu segundo mandato Em Severiano de Almeida E o Claudimir Panis Que tomou posse Como novo prefeito De São Valentim Veja O novo prefeito De Ipiranga do Sul Marco Sanna Tomou posse Na última semana Como prefeito De Ipiranga do Sul A cerimônia Que também Impossou o novo Vice-prefeito Fabiano Luiz Klein E os nove Vereadores Eleitos em 2020 Ocorreu na Câmara 410 votos Em uma candidatura Em uma candidatura Única do município No primeiro dia Do mês de janeiro De 2021 Nas dependências Do Centro de Convivência Da Terceira Idade De Jovens Para Sempre Aconteceu a solenidade De posse Do prefeito Vice-prefeito E vereadores Da gestão 2021 e 2024 Do município De Floriano Peixoto Foram empossados Nove vereadores E reempossados O prefeito Orleis Giareta E o vice Odacir Malacardi Tomou posse No dia Primeiro de janeiro O novo prefeito De Tupanci do Sul Fernando Luiz Favareto A cerimônia Que também Impossou o vice-prefeito E vereadores Da legislatura De 2021 E 2024 Ocorreu na Câmara De Vereadores Do município Fernando Luiz Favareto Recebeu 669 votos Um total De 50,23% Foi reempossado No cargo De prefeito De Mariano Moro Irineu Fantin No primeiro dia De 2021 A cerimônia Ocorreu na Câmara De Vereadores Onde também Tomaram posse Os novos representantes Do legislativo Logo após O prefeito Assinou a ata De posse Em seu gabinete Esse será O segundo mandato De Irineu Fantin À frente Da prefeitura De Mariano Moro Em uma sessão Solene Que aconteceu No salão paroquial De Severino de Almeida O prefeito Milton Vendrusculo E o vice Jair Kammler Foram reempossados Em seus cargos No dia 1º de janeiro Durante a solenidade Também tomaram posse Os nove vereadores Eleitos em novembro Do ano passado O novo prefeito De São Valentim Cláudio Mirpanis Tomou posse No dia 1º de janeiro Em uma sessão Fechada Apenas para autoridades Na Câmara De Vereadores Do município Ele recebeu O cargo Do ex-prefeito Cleomar Escandolara Também tomaram posse O vice-prefeito E os nove vereadores Eleitos No ano passado Show de bola Gente Todas essas reportagens Mostrando a posse Dos prefeitos Estão no site tvbondia.com Não perde E também Nas nossas redes sociais Vamos falar agora Que o Ministério Da Agricultura Proibiu nove marcas De azeites Olha só Bem que a minha mãe Disse que fazer comida Com banha Era mais barato E mais gostoso E mais seguro Veja quais são Essas marcas E por que Eles foram proibidas Eles eram vendidos Como azeite De oliva Extra virgem Mas na verdade Era uma mistura Com outros óleos O Ministério Da Agricultura Pecuária e Abastecimento Proibiu a venda De nove marcas De azeite Que devem ser retiradas Dos mercados Imediatamente Além de adulterados Esses produtos Fabricados No Brasil Eram vendidos Como se fossem Importados Estão proibidas As marcas Casa Alberto Conde de Torres Donana Premium Flor de Espanha La Valenciana Porto Valencia Serra das Oliveiras Serra de Montejunto E Torezani Premium Essas marcas Foram inventadas Pelos investigados Que atuavam No Espírito Santo E foram distribuídas Por todo o país Fraudes em azeite São comuns Os consumidores Precisam ficar atentos Um azeite de oliva Não pode custar Menos que 10, 11 reais É um produto Que pela sua matéria-prima Pela sua constituição Tem que custar mais Do que isso E também hoje Com a facilidade Que nós temos Na internet Consultem Aquela marca Para ver se ela Realmente existe Lá no país de origem Para que a gente Possa estar adquirindo Um produto mais seguro Os azeites virgem Os azeites virgem Ou extra virgem São produtos Que fazem bem A saúde Mas quando adulterados Deixam de ter Os benefícios Quando a gente tem Uma mistura de óleos De óleo de soja Milho Girassol E só essa Flavorização Sabor a azeite A gente perde Em gordura Mona Insaturada Que é essa Que a gente busca Para a melhora Da alimentação Então a gente Perde o benefício De fato Do azeite Na saúde Principalmente Cardiovascular A pergunta Pode se fazer Mas o produto Óleo de soja Nós consumimos também Pode não ser Prejudicial à saúde Mas ele Nas condições Em que nós observamos Que ele é envasado Ele é produzido São condições sanitárias Muito precárias Então Nós não conhecemos Os riscos Associados a esse produto Muito bem gente Vamos falar de educação Agora Olha as provas Do Enem Vão ser iniciadas No próximo dia 17 Muitos alunos Já estão se preparando Para essa etapa Que deve ser Parte online E parte presencial Veja Ana Laura Escolheu Medicina E traçou Uma estratégia Para esta Reta final Eu não acho Que existe Uma fórmula Mágica Ou uma fórmula Certa De como se preparar Agora Mas na minha opinião É super importante Focar em revisar Fazer redação E principalmente Fazer questões O Enem Impresso Será nos dias 17 e 24 de janeiro Por causa da pandemia Nesta edição Serão mais locais De provas 14 mil Em todo o país As salas das provas Vão ter Menos cadeiras Aproximadamente Metade Da capacidade Para manter O distanciamento Além disso Haverá salas Especiais Para os participantes Mais vulneráveis Como os gestantes Lactantes E idosos E os candidatos Vão ter álcool 70% A disposição E poderão trocar De máscara Quando necessário São mais de 5 milhões E 700 mil Inscrições Confirmadas As forças armadas Vão reforçar A segurança Das provas Impressas A gente centraliza A distribuição Inicial Das provas E depois Essas provas Vão para as Diversas organizações Militares Para este ano Nós estamos prevendo 11 milhões De provas De modo que 5 milhões De estudantes Serão atendidos No Brasil inteiro E cerca De 96 mil Pessoas Optaram Pelo Enem Digital A novidade Deste ano Que será Nos dias 31 de janeiro E 7 de fevereiro Neste caso A prova Será no computador Exceto A redação 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 Em um papel Uma folha de papel Um rascunho E depois Na folha definitiva Que será corrigida Posteriormente Agora Toda a prova objetiva É no computador Muito bem Meu amigo Muito bem Minha amiga Agora eu tenho um recado Importante Para você que está pensando Em comprar Vender o aluguel Imóvel Assoar Imóveis Imobiliário de confiança E qualidade Tem sempre as melhores Opções Para você que quer Uma casa maior Um apartamento Com mais espaço Ou está procurando O local ideal Para a sua loja O seu escritório Porque não a sua indústria Visite agora mesmo O site da Solar Imóveis No centro aqui direitinho Pertinho da caixa econômica Da Sete Tá bom? Ou então Na verdade Visite o site da Solar Imóveis Ou presencialmente Lá na central da Solar Que fica Pertinho da caixa econômica Da Sete Bom Lá presencial Ou no site Você confere Tudo que você precisa saber Na hora de comprar Vender o alugar o imóvel Também tira suas dúvidas Pelo telefone 543-519-8630 543-519-8630 Comprar, venda e locação de imóveis É na Solar Imóveis Muito bem Três anos E ainda a gente Às vezes dá essa engasgada No texto da Solar Brincadeira Gente Vamos para um rápido intervalo Na sequência Tem mais Bom dia notícias Para você Não saia daí Daqui a pouco Os destaques Da coluna Pente fino Com o Rodrigo Finardi Fica com imagens Diretinho Na sua tela Eu volto já O Brasil está em ação E o Ministério da Saúde Segue trabalhando firme Para você seguir em frente Com toda a proteção Contra a Covid-19 Foram distribuídos Medicamentos Equipamentos E repassados Mais de 62 bilhões De reais Para estados E municípios E em breve Tão logo sejam aprovadas As vacinas Serão definidos Os critérios Para os grupos Que podem ser vacinados Tudo para você exercer O seu direito De se vacinar Se tiver a indicação Para isso Todas as etapas De segurança Precisam ser cumpridas Informe-se Prepare-se Cuide-se Baixe gratuitamente O aplicativo ConectSUS E tenha sua caderneta Digital de vacinação Em mãos Com seu histórico De vacinas Avise amigos Vizinhos Parentes Para que também Baixem o ConectSUS Acesse Gov.br Barra Saúde Para saber mais Brasil imunizado Somos uma só nação Quando o seu dinheiro Circula na economia local Ajuda a desenvolver Toda a sua região Participe desse movimento Você também Vamos juntos Contribuir com quem é daqui Alô nosso povo Caipira De Erechim Alto Uruguai Eu sou o Jordano Apresentador do programa 100% Caipira E eu estou convidando você Para assistir o nosso programa Todos os sábados Às 8 da noite Aqui pela TV Bom dia Você é o nosso convidado O povo admira Dizemos o que amamos Enquanto for vivo Vamos ser 100% Caipira Um ciclo está se fechando Para o início de um novo E a TV Bom Dia Inicia uma nova fase TV Bom Dia A região se encontra aqui E a TV Bom Dia 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 Agora, o documento anual do seu veículo não é mais enviado pelo correio. Ele é emitido digitalmente. Você pode emitir de dois jeitos, pelo app Carteira Digital de Trânsito ou pelo site, após o pagamento do IPVA e demais itens de licenciamento. Emitindo pelo app, você leva o documento no seu smartphone. Pelo site, você mesmo imprime o documento. Saiba mais em rs.gov.br. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus de Amal chama a atenção da população de que o cenário da epidemia da Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação nos leitos hospitalares, faz um apelo à população para que adote com maior rigor as medidas de prevenção, no sentido de minimizar a disseminação e evolução da epidemia regional. A partir de 11 de janeiro, você ficará bem informado logo cedo. As primeiras informações do seu dia é no Café Bom Dia, a partir das 8h30 da manhã. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Mandaloso, sou médico infectologista e estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção, o uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. Loja.mastersupermercados.com.br Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está almoçando conosco. Você que a sua esposa já botou você lavar a louça, né? Mas ainda está acompanhando as notícias aqui com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora aos destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi, que mais cedo conversou com o Natan Bretenbach. Te liga. Vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo bem? Boa tarde, Natan. Como é que está? Tudo certo. Então, mais de 55% do comércio de Erixim aumentou as vendas no Natal deste ano. Na virada do ano, a CDL, que tem 900 associados, ela encaminha um questionário para todos os associados para ter um feedback de como foram as vendas. A gente sabe que o comércio foi um dos setores mais afetados com a pandemia. Estou analisando a questão, 55%, então, eles alegam que venderam mais. Só que tem um percentual, por exemplo, acima de 10%, 30,6% que cresceu mais que 10%. Entre 5% e 10%, 5,4%. E entre 1% e 5%, 19,4% que dá esse 55%. Tivemos, na questão negativa, tu vê que também dá em torno de 35%. Tem gente que vendeu negativo acima de 10%, negativo entre 5% e 10%. Então, é uma matéria para mostrar que, apesar da crise da CDL, termina o ano relativamente bem pelas vendas. Esperava um crescimento maior, se esperava um decréscimo. E isso mostra que o comércio está começando a reagir. É um bom sinal, nesse início de ano, esses dados das vendas. Isso em um tempo de pandemia, tendo o aval também do poder público. É que eu acho que muita gente acabou consumindo menos. Eu acho que grande parte do que as pessoas gastaram ao longo do ano foi para pagar contas ou supermercado e deixaram de lado a parte do comércio. No final do ano é Natal, é criança, e acaba movimentando. Então, mesmo assim, o pessoal deu um jeito e foi às compras. Outra pergunta que eles fizeram é com relação às pessoas que entram na loja. Tipo, o Natal entrou lá para comprar. Você efetivou a venda ou não? Porque daí é o poder. Porque está dentro da loja, se não vender, é a culpa do vendedor. É do dono que não soube. Aí, 8,33% disseram que 100% foi efetivada. Então, o cara entrou, vendeu. 58,33% diz que 75% da pessoa que entrou, comprou, foi efetivada. 22,22% diz que 50%, que equivale a 22%, que é a metade das pessoas só foi efetivada. E 11,12% diz que 25% foi efetivada. Então, esses 11,12%, você tem que trabalhar a sua equipe e a própria maneira de fazer o negócio. Se cada quatro pessoas que vai lá, três saem sem comprar, alguma coisa não é só em função do que o cara entrou lá e queria comprar. E se ele sai sem comprar, talvez é problema da equipe. Está certo. Você fala também um nome que se especula em tramuros para a sala de projetos. Olha, essa é uma informaçãozinha. Uma das ações aguardadas no governo, acho que longamente falado na campanha, é a sala de projetos. O que é essa sala de projetos? Hoje nós temos em torno de 200 projetos com os técnicos, assim, não é parado, é em andamento, mas num ritmo lento. Isso gera emprego, isso gera receitas, isso gera riqueza e imposto para o município. Se os projetos ficar ali andando dentro, acaba não andando. E essa sala de projetos, qual é o objetivo dela? É tutelar engenheiros, técnicos, arquitetos, vigilância sanitária, o meio ambiente, o corpo de bombeiros, tudo que você precisa para uma obra. E você dá um prazo de 30, 40 dias, conforme a complexidade, é para liberar esse projeto. Você tem que ter um coordenador disso. Ainda não foi divulgado o nome. Mas o nome que se especula, pessoal, não vou dizer hoje ainda, vai balançar os meios políticos. Tá bem, você fala também aqui, Finardi, tempo de maturação de um governo. Sempre que inicia um governo, tem uma questão da... Está todo mundo com muito tesão para trabalhar e mostrar serviço, coisa e tal. Mas com o acomodar dos meses, é normal que nem todo mundo tenha o mesmo ritmo. O próprio prefeito Polis, na outra vez que ele foi a prefeito, dizia. Uma administração não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e nem todo mundo tem a mesma velocidade, ele mesmo dizia isso. Então, hoje ele não falou isso ainda, mas daqui a pouco ele vai ter que repetir essa frase. Então, tem aquele prazo de 100 dias, que é um prazo normal que se dá de acomodação. Depois do centésimo dia, não tem mais. Deu certo, não deu. E vai ser, já botei ali, 10 de abril. E espero que a gestão passada usou muito pouco o artifício das coletivas de imprensa, por três ou quatro. E vamos ver se aqui começa com as coletivas, alguns problemas que a cidade tem. Então, vamos ver se a maturação é dos 100 dias, ver como é que vai ficar, vamos acompanhando agora. Estou falando todo dia com praticamente todos os secretários, para entender quais as ações estão sendo adotadas em cada uma das secretarias. Amanhã eu trago mais dois, três, para ver se depois, no dia a dia, o que a gente está pensando no início do mandato, irá ocorrer até o centésimo dia e posterior ao centésimo dia. A gente tem uma ideia mais clara, afinal, a respeito do presidente, o possível presidente da Associação dos Municípios aqui do Alto Uruguai. Como é que funcionam as eleições da Amal? São 32 municípios, aí tu vê a composição das forças partidárias, e através das forças partidárias, se escolhe os presidentes. No primeiro ano, dos 32 municípios, o maior partido da região é o MDB, fez 11 prefeituras. E conversei com vários prefeitos, conversei, inclusive, com o Polis aqui da Aristim, os prefeitos dizem que está certo que é o Polis, o Polis dizem que não está nada certo. Então, o que acontece, eu acho que é ele que vai ser o presidente, e ele é o grande favorito, pelas pesquisas que eu fiz com alguns prefeitos do MDB, de ser o primeiro presidente da Amal. E faz tempo que a Aristim não tem o presidente da Amal, nunca quiseram, na verdade. Se quer, ele vai ser. Então, é uma questão só, é dia 28 de janeiro, a eleição, então, vai ser a primeira reunião com os novos prefeitos, os reeleitos, que vão com o mandato, e também o novo presidente. O que acontece? Como tu vê aqui, assim, em 2022, quem vai indicar o prefeito é os progressistas, porque eles têm seis prefeituras, tem todos os municípios aqui, cada um fez. Em 2023, será a vez do PTB, de cinco prefeituras. E no último ano de 2024, é a vez do PT indicar a ser o presidente que tem três prefeituras. Tá certo. Você também falou com o vice, o Flávio Tirello, e ele disse que esse é o momento de trabalhar muito. É, ontem, eu conversando com ele, porque ele é vice-prefeito, o vice-prefeito, pelo órgão do governo, o vice-prefeito precisa nem dar expediente, não é, não sabia? É só na ausência do prefeito, por férias, saúde ou afastamento para algum ilícito. Essa é a função do vice. E ele tinha o vice que está trabalhando no seu gabinete. E ele está, e eu vejo que está com material de assessoria das coisas, está acontecendo o quê? Tudo é pólise e flagra, pólise e flagra. Então, ele está acompanhando de perto as ações do governo, ele está bem atuando, ele disse que é um momento de muito trabalho e de muito aprendizado. Ele que é o primeiro cargo político da vida dele, né? Tá certo. Você também fala meio ambiente, desburocratizar e dar celeridade aos processos. O Cristiano Moreira, ele tem 23 anos de funcionário, de carreira. Aqui, o Paulo disse que ele é o cara que mais entende meio ambiente de existência. Ele aproveitou uma prata da casa e indicou como secretário do meio ambiente. Ontem, falando com o Cristiano, como é que está esses primeiros dias no comando, e ele me disse que... Como é que ele disse? Que irá se deparar com questões políticas do cargo. Nesses primeiros três dias tem coisas que te surpreendem, mas faz parte. Então, ele já viu... Ele é técnico. Ele já viu em três dias que questões políticas têm que andar junto. Ele é um pouco assustado, mas faz parte. O que ele disse? Ele fez reunião com todos os setores para repassar as normas do que o governo quer, né? O plano de governo relacionado ao meio ambiente para cada setor trabalhar. E ele disse que o grande desafio é rever toda a legislação ambiental, ver se está tudo de acordo com o município, com as leis, e, principalmente, resgatar o que é bom para a população. Ele acredita que tem que... O meio ambiente é um setor que tranca muitos projetos. Então, ele quer dar essa celeridade e que se libere rápido para a obra poder liberar. Tem coisas que dependem de obras, de meio ambiente, dependem de vigência sanitária e bombeiros, como eu falei da sala de projetos. Então, o cara tem que correr para tudo que é canto, é terrível para te aprovar um projeto. Em outros lugares, já funciona diferente. O cara põe o projeto e começa a obra. Se tiver alguma coisa desregular logo na obra, ele vai pagar a cara a multa. Ele protocolou, ele pode começar pela loja. Se tiver alguma coisa errada, depois tu fiscaliza, aí tu vai cobrar do engenheiro, do arquiteto, do proprietário, e vai botar duras multas se ele não respeitar a legislação. Nenhum município não fica muito tempo parado. Se ganharia muito se fosse assim hoje em dia. Está certo. Finalmente, esses são os destaques de hoje. Para amanhã, já tem preparado alguma coisa? Amanhã, eu conversei com a cidade de educação, com a cidade de agricultura, com a nação das estradas interiores. Já estou vendo algumas coisas e descobrindo. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia. Está certo. Muito obrigado, então, e até amanhã. Até amanhã. Muito bem. Obrigado pelas informações ao Natan e ao Rodrigo. Bom, agora está retornando de suas férias, Igor Miller, com a sua coluna de opinião aqui na TV Bom Dia. Vamos acompanhar. Te liga, porque opinião você também vê aqui. Retornando depois de alguns dias de férias, o que é fundamental, necessário e preciso. Então, a gente vê, os prefeitos tomaram posse na região, os eleitos e reeleitos, e terão um ano bem difícil pela frente, dado todo 2020, todos os acontecimentos que vão se refletir nesse próximo mandato. Então, será 2021, com certeza, vai ser um ano de desafios como foi 2020. Porque eles não simplesmente desaparecem com o mudar de ano. Tudo continua e deve se intensificar ainda mais nesse novo ano. Então, a crise da agricultura, quer dizer, os efeitos da seca vão se refletir também nas administrações, no orçamento dos municípios. E é a base dos municípios aqui da região. Temos aí essa novela da vacina, que, enquanto alguns países já começaram, existem os problemas de logística, mas o Brasil ainda engatinha na resolução de um plano para conseguir vacinar a sua população, o que mostra, no meu entendimento, uma letargia muito grande e, principalmente, uma falta de prioridades. Uma falta de prioridade. Quer dizer, falei muito nisso também, o ano que passou, a economia era prioritária, as pessoas não eram prioritárias. Quer dizer, o que é prioridade nesse país? Enquanto alguns países arrancam com a vacinação para tentar estabelecer a normalidade, voltar ao normal, mas vai ser difícil também, lá fora vai ser difícil, dada essa questão da logística toda. Enfim, o Brasil não esboçou um plano ainda efetivo para combater e para vacinar a sua população. Tenho certeza que, quando a vacina chegar aqui nos municípios, eles irão fazer a sua parte. Mas o pontapé inicial deveria ter sido dado, tomado, pelo governo federal, que não fez. E aí está essa corrida maluca. Empresas, os estados, enfim, ninguém sabe o que exatamente fazer. Todo mundo correndo atrás e não tendo resolutividade. Quer dizer, não se enxerga uma ação efetiva para começar a vacinação e restabelecer, enfim, a vida normal, o sistema produtivo e a gente poder tocar a vida com as nossas obrigações, enfim, viver e continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente não se desenha num panorama curto alguma solução para esse problema. E isso é muito complicado, porque a gente vai entrar em 2021 com essa pendência muito grande que atrapalha e interfere em todos os segmentos, em todos os setores, enfim, envolve a vida das pessoas. E temos pessoas ainda morrendo em função dessa doença. E o governo não esboçou e está uma bagunça. Essa é a realidade. A situação hoje é uma bagunça e todo mundo batendo cabeça sem conseguir efetivamente dar uma resposta para esse problema. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Queria ter sido mais ameno no comentário inicial aqui no retorno, mas é difícil. É difícil olhar aí para fora, para a realidade e ver que tudo continua igual ou pior. Infelizmente, ano novo, mas os mesmos problemas e ainda piores. É isso aí. Vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com o Natan Bretenbach. Você acompanhou ao vivo no Minuto Bom Dia, às 10h30 da manhã e revê agora no Bom Dia Notícias. Te liga. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição desta quinta-feira, que traz na capa algo positivo aqui para a nossa região, o comércio local, 55%, aumentaram as vendas no Natal. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala também que o Polis é o principal favorito para ser presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho a Amal. Na página 3, na Educação, Prefeitura fiscaliza obras da Escola Municipal Maria Clara. Página 4 tem os comunistas de opinião. Você confere mais informações na página 6, porque o prefeito e o vice lá de Jacutinga realizaram as primeiras reuniões com os servidores. Na página 7, verão traz alerta para cuidados da pele e reportagem da Tayhane do Carmo. Na página 8, janeiro branco inicia o ano em equilíbrio e com bem-estar mental. Na página 9, você confere os municípios aqui da nossa região, onde tiveram prefeitos, vice-prefeitos, vereadores empossados ou reempossados. Na página 10, após reeleição, a diretoria do Atlântico Futsal Clube estima um 2021 próspero. Tem os classificados do Bom Dia, você confere também o caderno de variedades. E na segurança delegada, fala sobre a vinda de viaturas semi-blindadas aqui para a nossa região. Parabéns aí a esse incentivo também à Polícia Civil. Na contracapa do Bom Dia, Tricolor, o Grêmio vence o Bahia e dorme no G4. E hoje o Internacional enfrentará o Ceará no Castelão pelo Brasileirão. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br Vamos falar de esporte agora. Olha, o Grêmio aí venceu o Bahia e dormiu no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos no site do Jornal Bom Dia, nós temos essa reportagem para mostrar para você agora. Está aqui, olha, o Grêmio venceu o Bahia e foi a 48 pontos e entrou aí momentaneamente no G4 do Campeonato Brasileiro. A partida válida pela 28ª rodada da competição foi realizada à noite de ontem na Arena lá em Porto Alegre. O jogo iniciou com o Tricolor Gaúcho impondo um ritmo intenso no campo de ataque e com muita troca de passes na busca pelo gol. A primeira grande chance surgiu logo aos 6 minutos e uma cabeçada de Diego Souza que passou aí pertinho da trave. O placar foi aberto aos 15 minutos quando o Jean-Pierre lançou o Diego Barbosa. A partir do gol, o time gaúcho deu espaço para o adversário que passou a chegar em perigo. Aos 18 minutos, o zagueiro Hernando acertou um voleio dentro da área gremistas, mas Vanderlei acabou defendendo. A reportagem completa está lá no site jornalbondia.com.br, também na nossa edição impressa de hoje. Você acompanha os detalhes e a tabela do Campeonato Brasileiro. E logo após a partida, o Renato Portaluppi avaliou esse jogo e a importância da vitória contra o Bahia. O Grêmio, se eu não me engano, é o clube que mais jogou até então. É uma pegada forte. A cada três dias sempre tem uma decisão. Nós tivemos uma folga depois de cinco, seis meses. Merecidamente o grupo teve essa folga. Já voltamos hoje, vencendo. A pegada é assim, o clube grande é assim. Está em campo toda hora. Então agora o nosso pensamento, o único pensamento está virado para o Campeonato Brasileiro. Então a gente teve um jogo difícil hoje. Sabemos que vamos ter um jogo mais difícil no próximo sábado contra o Fortaleza, que é mais uma equipe que está numa situação delicada no Campeonato. A nossa última viagem longa, praticamente. E sábado já estamos em campo de novo. Mas assim, agora é pensar em Campeonato Brasileiro. Falei para vocês lá atrás, o Grêmio não desistiu do Brasileiro ainda. Tem muita coisa para se disputar. Só que os jogos, a cada rodada, ficam mais difíceis. Porque agora você sempre pega os adversários que estão brigando pelo título. Você pega os adversários que estão brigando pela Sul-Americana. E pega os adversários que estão brigando contra o rebaixamento. Quer dizer, só tem carne de pescoço. Não tem jogo fácil, não. Mas a Copa do Brasil, a gente não pode pensar nela agora. A gente tem que pensar somente no Brasileiro. Muito bem, gente. Mais informações do esportejornalbondia.com.br para você. Não perde, tá bom? Vamos agora às informações da previsão do tempo. Confira como fica o clima aqui no nosso estado. A quinta-feira será marcada por vários temporais no sul do Brasil por causa de uma mudança na circulação dos ventos. Além disso, o fluxo de umidade que vem da região norte do país estimula a formação de áreas de instabilidade que provocam temporais a qualquer hora no extremo oeste paranaense, inclusive em Foz do Iguaçu. Entre o noroeste gaúcho, o oeste catarinense e em todo o centro-oeste do Paraná, inclusive nas regiões de Campo Mourão, Chapecó e São Luís Gonzaga, o dia também será marcado por várias pancadas de chuva, mas que intercalam períodos de sol. O tempo vai ficar firme nesta quinta apenas no centro-sul gaúcho, inclusive na região de Santa Maria. Nas três capitais do sul do país e nas demais áreas da região, o dia começa com bastante sol e há alto risco para temporais entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 21 com máxima de 33 graus e em Curitiba, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Muito bem, show de bola. Vamos agora ao Bom Dia Entrevista. Olha, ontem no Bom Dia Entrevista, a Tayhane do Carmo recebeu aqui nos estúdios o baita louco, viu? Baita louco mesmo, hein? O personagem aí está tomando sucesso nas redes sociais, né? É feito por um músico e humorista aqui de Erechim, nesse período da pandemia. Muita gente gosta da iniciativa aí que busca levar alegria. E a gente foi atrás dessa história, saber como é que começou e tal. Bom, a Tayhane do Carmo explica pra gente, vamos rever juntos essa entrevista. Olá, o Bom Dia Entrevista de hoje conversa com o Van Cley Rocha, baterista do grupo Os Monarcas e também criador do personagem Baita Louco. E é o que nos motivou a trazer ele aqui e conversar mais sobre essa história. Olá, Van Cley, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevista. O prazer é meu, que honra estar aqui, que honra pro Baita Louco! Olá pessoal, pra mim é uma alegria muito grande. Eu sou assim, esse personagem é sempre alegre, descontraído e tenta sempre levar a alegria pras pessoas, né? Essa pandemia veio pra tirar, digamos assim, tirar esse personagem que é o Baita Louco, tirado do fundo do baú, veio pra, veio pra, veio pra, do papel, veio pra prática, digamos assim. E a gente percebeu que esse personagem, ele tá dando muita repercussão nas redes sociais, as pessoas estão gostando bastante. Eu gostaria que tu compartilhasse conosco como foi que surgiu a ideia de você criar esse personagem. Pois é, Tayhane, como eu falei, na verdade eu sempre tive queda pra humor, sempre tive queda pra humor, porque na bateria mesmo eu toco irreverente, com irreverência, pego a bota, tiro, e arrodei a bota, e brinco com as crianças, sempre sorrindo. Eu sempre tive queda pra humor, e sempre gostei de fazer humor. E aí eu sempre tive vontade de ter uma coisa assim paralela, piadas, sei lá, alguma coisa. E eu tinha vontade de criar um personagem, sabe? Pra fazer isso aí, pra não interferir no Van Cley dos Monarcas, entendeu? Eu queria fazer, mas não tinha nada de Baita Louco. E aí eu comecei a imitar o Baitaca no baile. Olha só. Daquela música do fundo da grota. Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim, por isso é teu canto assim, pra lembrar meu passado. Daí eu imitava o Baitaca, assim as pessoas, parava o baile. Olha só. Parava o baile, e daí o Chico Brasil começou a falar, olha o louco, tem o Baitaca e o Baita Louco. E começou a falar Baita Louco, Baita Louco, e começou a pegar, e eu pensei, pá, eu vou usar esse nome Baita Louco. E aí, agora durante a pandemia, pra completar a tua pergunta, durante a pandemia agora, surgiu, através do meu cunhado, da minha esposa, que me ajudou muito, um programa na Rádio Campinas. Na Rádio Campinas AM 1460, pessoal de Campinas do Sul, o qual eu sou muito grato, onde eu comecei a fazer um programa lá, pelos meados de março, abril, por aí, onde começou, onde eu pude encaixar o Baita Louco. Falei, o programa, eles me convidaram pra fazer um programa, e eu falei, eu vou fazer um programa, então, de humor, porque era de humor, de alegria, e de música. E aí, começou. Olha só, então, na verdade, é um personagem recente, como tu comentaste agora, começou em março. Isso. E em relação a esse programa que tu está comentando agora, como que é a programação? O que que vocês trazem no programa? A programação do programa do Baita Louco, nas quartas-feiras, é um programa musical. É um programa musical, onde eu convido os artistas, convido artistas dos monarcas, de outras bandas, já foram lá, já participaram vários artistas, e aí, com o live pelo Facebook. A live no Facebook que deu o tchan, sabe? Porque as pessoas começaram a acompanhar pelo Facebook, e naquela época, as pessoas estavam todas acompanhando as lives, né? Lembra, no começo, ainda estão, mas era febre, ninguém poderia sair de casa, Ninguém podia sair de casa, então, aí as pessoas começaram a acompanhar a minha live. E como a gente já tem um certo nome, e as pessoas associam bastante o Van Cley com os monarcas, então, uma visualização boa, como isso dá visualização boa, porque eu tenho também bastante seguidores no Facebook, são, acho que 20 mil, não é aquele número, mas, para começo, é um número bom, 20 mil seguidores no Facebook, já tenho 12 mil, 13 mil seguidores no Instagram, mas tudo é uma consequência, uma coisa foi puxando a outra, né? O momento ali de se reinventar, você se reinventou, e agora está atualmente com esse personagem, né? Isso aí. Eu queria saber também, como é que você equilibra essa carreira de ser ali, fazer parte do Grupo Os Monarcas, como baterista, como nós estamos comentando, e ainda fazer essas atuações do personagem, como que funciona? Pois é, foi bem complicado no começo, porque eu tinha várias atuações, como você disse, além de ser baterista dos Monarcas, eu sou produtor, atualmente, eu sempre fui um pouco produtor, mas, na época que eu era um pouco produtor, nós tínhamos um, digamos assim, que eu era um vice-prefeito, falando, e, tipo, nós tínhamos um produtor em Porto Alegre, que era o Campanha, então, ele era o produtor, eu só era um ajudante, e aí, com o decorrer do tempo, eu fui amadurecendo, e hoje eu sou produtor dos Monarcas, então, produzindo o CD dos Monarcas, fazendo o programa, na Rádio Campinas, fazendo as lives, como baterista, como cantor, também sou cantor solo, dos Monarcas também, várias atividades, eu tive que ir meio, cadenciando um pouco cada um, tive que ir meio equilibrando, né, mas, graças a Deus, foi dando certo, agora, para os bairros, também devido a isso, né, Taíno? Sim, e em relação a tua família, como que funciona, eles te apoiam, participam dos vídeos, porque nós vemos também, que você tem vários vídeos, ali na internet, inclusive, indo em bailes, da garotada jovem, participando, como que funciona essa relação entre família? Muito legal, muito legal, muito bom, eu tive um apoio total, da minha família, da minha esposa, da minha irmã, da minha mãe, da minha sogra, enfim, de toda a família, meu cunhado, eles todos me ajudaram, me apoiaram, você sabe que é difícil, o entretenimento, a música, enfim, o humor, você ser um artista, não é fácil, na nossa região, porque, você depende, tudo depende de uma produção, mas isso depende muito mais, de uma super produção, e a gente vai caminhando como dá, vai caminhando devagar, mas eu tive o apoio, esse foi essencial, o apoio da família, foi essencial, foi muito bom, e é até hoje, cada vez mais me incentivam, eu tenho que fazer vários vídeos, como você já disse, faço vídeo, até com a minha sobrinha, bastante vídeos, dançando, cantando, então, mas eles estão sempre me apoiando, eu vou no interior também, onde eu faço muito vídeo, aqui na linha Saracura, interior de Barão de Cotegipe, onde eu faço muito vídeo, junto com, lá com os animais, tem boi, tem vaca, tem, lá tem tudo, tem porco, tem galinha, ainda faço os vídeos também, que o pessoal gosta bastante, de coisas do campo, né? Mas, que bom então, e falando a respeito, desse personagem, você pretende investir mais, nessa área do humor, pretende de repente, criar outros personagens, o que você pensa sobre isso? Olha, tudo é possível, tudo é possível, eu penso que, é um leque, né? É um leque, eu graças a Deus, tenho essa facilidade, de me adaptar, de criar também, como eu criei o Baita Louco, eu tenho essa facilidade, então, tudo pode acontecer, por enquanto, como você já tem em mãos aí, o CD do Baita Louco, por enquanto, é só o CD do, é só esse projeto, do Baita Louco, mas, nada impede, daqui a pouco, de ter outro personagem, criar outro personagem, tudo pode ser lá para frente, só que eu não quero, assim ó, nós temos muitos artistas bons, nesse meio aí, nós temos, por exemplo, o Badin, eu mostro, é um cara sensacional, fantástico, eu sou fã do Badin, então, eu prefiro assim, eu pretendo não, não, entrar naquele caminho, sabe, ele tem o personagem dele, eu tenho, ele tem dois, né, tem ele, a mãe dele, a mãe dele, né, que ele faz, é sensacional, e eu pretendo também fazer alguma coisa, mas eu não quero, eu tenho, eu tenho que ser cauteloso, para não prejudicar, né, não entrar nesse mesmo, deixar, cada um fazer, devagar as coisas vão se encaixar, achando, Claro, claro, e falando do CD, tu comentaste, eu tenho ele aqui, CD aqui, ó, e eu vi que tem oito faixas, né, isso, fala um pouquinho do CD, como é que foi o processo de criação, não foi lançado ainda, inclusive, né, estamos aqui em primeira mão, primeira mão aqui, no Bom Dia, e é uma honra, é uma honra, né, porque isso aí é um CD, é um sonho, né, um CD é um sonho, sabe que hoje em dia, já não se comercializa tanto o CD, né, devido às plataformas digitais, mas também já tem, essas oito faixas aí, Baita Louco, com K procura no Spotify, em todas as plataformas digitais, já tá lá pra você curtir o Baita Louco, eu gravei funk, eu gravei um tango, um funk, um tango, tem vaneira, tem shot, reggae, rock, tem balada, tem dance, tem música, uma música que a primeira que eu lancei, que era meio pra criança, assim, a música é bem legal, então, é bem variado, tem oito faixas bem variadas, músicas brincando, é, é, com irreverência, bem extrovertido, assim, umas coisas bem legais de escutar, sem duplo sentido, sem nada de maldade nas letras, tudo coisa, sem censura. Vai, que legal, valoriza que a nossa região, temos vários artistas, né, e é muito bom ter você aqui, e quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde que te encontra as suas redes sociais? Muito obrigado, já, desde já, agradeço, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do Baita Louco, é só procurar, Baita Louco, com K, procura nas redes sociais, no Instagram, Baita Louco, com K, também no Facebook, que Baita Louco, com K, é só me seguir lá, e no YouTube também, Baita Louco, com K. Nós já estamos chegando a final, você que nos acompanha, espere um pouquinho, que ainda a gente vai encerrar com música aqui, nós agradecemos a sua presença, e lembramos que as portas aqui do Bom Dia, estão sempre abertas para você. Ah, muito obrigado, o Bom Dia é muito respeitado aqui em Erixim, nós que agradecemos, por ter a qualidade de vocês aqui na nossa cidade, aqui na nossa região do Alto Uruguai, e obrigado por abrir as portas para mim aqui, para o Baita Louco, e para todos os artistas que vêm por aqui. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, e agora a gente vai ouvir uma palhinha aqui, do Baita Louco aqui, no Bom Dia Entrevista. Gravei uma vaneira assim, que eu vim das cavernas, então eu fui, eu vim assim, o Baita Louco. Muito bem gente, gente, olha, hoje à noite tem mais Bom Dia Entrevista para você, a partir das 8 horas da noite, não perde aqui na TV Bom Dia, tá bom? E o Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui, eu quero agradecer a sua audiência, e lembrar que você pode rever esses e outros programas do site www.tvbondia.com. Tudo de bom para você, tudo de especial, e eu te encontro amanhã. De amanhã já é sexta-feira? Isso? Ah, olha só, chegamos ao final da primeira semana inteira de 2021, e ainda estamos vivos, é sinal que esse vai ser um bom ano. Muito bem gente, um abraço para você, tudo de bom, e eu te encontro amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri